Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês os usados da semana. Isso mesmo, voltei com tudo para o YouTube e por que não dar continuidade aos usados da semana, né? Enfim, e eu quis fazer especial, eu somente usei perfumes brasileiros, né? Digamos assim, perfumes nacionais. E eu espero que vocês gostem, né? Então, vamos lá. Vou começar com uma duplinha que eu usei durante a noite, assim, para dormir, para dormir cheirosa, sabe? E eu gosto bastante, usei bastante também no verão. Eu utilizo um óleo desse, gente, uma vez por ano eu saco um olhinho desse, né? E esse meu aqui, acredita, ele é o segundo, né? Eu deixei um tiquinho assim, ó, na casa da minha irmã, que eu esqueci. Na Itália. E já abri outro, e olha como está. Eu amo demais. Que é o Ecos, né? De maracujá. Esse daqui não falta, não falta de jeito nenhum na minha coleção. Eu sou apaixonada por esse cheiro. Porém, ele briga sim com qualquer perfume que você for utilizar depois, tá bom? Então, eu gosto de usar ele mais, assim, no verão ou para dormir ou durante o dia, assim, que eu queira ficar em casa e não queira usar outro tipo de perfume. E essa semana eu usei ele mais à noite. Gosto bastante. Ecos de maracujá, da Natura, né? Brasileirinho aí. Aí, para dormir também, eu usei essa lavanda aqui, que eu sou apaixonada, né? Quem não gosta dessa lavanda, minha gente? Me expliquem. Me digam aí quem não gosta dessa lavanda deliciosa, que é o Johnson's Baby Lavanda. Que cheirinho de aconchego gostoso. Sou apaixonada também. Ah, o meu queridinho Cuide-se Bem de Leite. Olha. Olha esse perfume, essa colônia. Que delícia esse perfume é, gente. É um cheiro viciante, cremoso, sabe? Ai, que delícia. Eu não tenho hidratante ainda, pretendo. Pretendo, porém, eu quero finalizar com alguns, né? Para poder adquirir aqueles que eu quero mesmo. Esse daqui, com certeza, está na minha listinha. Eu tenho hidratante para as mãos, que às vezes eu aplico aqui também. E faz muito bonito. Gosto. Esta duplinha aqui também eu usei. Eu sou apaixonada, gente. Que é o Egeo Dote. O meu ainda é da embalagem, olha só. Antiga. Que delícia, que delícia. É um perfume tão gostoso. Confesso que eu também usei o hidratante que não está aqui. O mousse, né? Confesso que eu escondo ele, sabe? Eu escondo ele. Eu uso ele por um tempo, depois eu escondo. Porque realmente eu sou viciadinha nele. E se eu pegar para usar, já era, né? E eu tenho que fazer o rodízio dos meus perfumes. Porque realmente eu tenho bastante, né? Aí, usei também o Antonelli, né? O Gil Antonelli, da GQT. Usei dois perfumes da GQT. Usei esse daqui. Maravilhoso. Esse perfume é tão elegante, hein? Tão elegante. Tão gostoso, gente. Tão gostosinho. E usei também esse lindão aqui. Juliana Paz. O desejo. Esse perfume aqui eu já recebi elogio com ele, viu? Recebi elogios com esse perfume. Maravilhoso. Tem outro aqui, da GQT, gente. Que é o Xuxa Meneghel. Um perfume também que eu sou apaixonada. Olha só. Três perfumes da GQT usei essa semana. Que maravilha. Ah, tem mais um. Eu acho que esse daqui também é da GQT. Bom, esse perfume aqui fixa, gente. E projeta bastante. Bastante mesmo. O desejo da Juliana Paz. E o da Antonelli. Eu tive que reaplicar. Porém, o da Xuxa não precisa, viu? É um cheiro limpo, gostoso. Maravilhoso. Esse aqui, ó. Eu acho que é da GQT, gente. Esse é Liana Cristal. Não sei. Mas é um perfume muito elegante também. Muito gostoso. Quando eu quero usar, né? Uma camisa... Uma camisa de botões, né? Branca. Esse perfume aqui. Maravilhoso. Aí eu tenho aqui o Luna Rosé. Rosé, que é um perfume também que eu sou apaixonada. E quando eu pego pra usar, minha filha, esse perfume aqui é delicioso. Minhas colegas de trabalho elogiaram bastante esse perfume aqui. E outro que eu já já venho compartilhar com vocês. Esse perfume aqui eu não fico sem, viu? Eu tenho... Sempre eu tenho na minha coleção. Sempre, minha gente. Sempre. Eu sou apaixonada. Apaixonada mesmo. Aí eu usei também o Luna Intense. Maravilhoso. Muitos desses perfumes aqui apareceram lá no Instagram. Perfumaria de madame. Tá bom? Segue lá. E sempre eu tô postando perfume do dia, né, gente? E dicas e novidades. Assim, me seguem. Me sigam, né? Lá no Instagram. Perfumaria de madame. Outro perfume que eu recebi bastante elogios. E as amigas queriam porque queriam. Ah! Esse perfume aqui, gente. Mas, infelizmente, eu só tenho esse. E ele é maravilhoso. É... O Elixir. É... Natura Essencial... Essencial Elixir. Que perfume gostoso é esse? Um perfume intenso. Intenso. Sensual. Elegante. Potente. Sabe? Perfume que você chega chegando. E eu usei pra trabalhar. Não tô nem aí. E cheguei chegando mesmo. Porque eu fui muito, fui muito elogiada com esse perfume, gente. Outro perfume também que eu recebo elogios é esse daqui. Aí eu usei. É o Una Artisan. Eu acho que é. Não, é o Una. Acho que é só a Una. Una Natura. Olha só o meu. Gente. Maravilhoso. É um perfume que eu sempre recebo elogios. Sempre, 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 sempre. Eu sou apaixonada também por ele. Aí eu usei também esse lindão aqui. Que eu sou... Nossa, eu sou encantada por essa embalagem, gente. É uma joia da perfumaria. Eu sou apaixonada. Esse aqui foi um presente que, assim... Que eu sou muito grata por ter esse perfume. Muito grata mesmo. Olha este frasco. Olha este frasco, minha gente. Esse aqui é o Gigi da Avatin. Maravilhoso. Eu tenho até o sabonete dele que eu nunca usei. Que perfeição, gente. O... O líquido, né? Aqui já escureceu um pouco. Mas tá perfeito. Perfeito mesmo. Que perfume lindo. Que perfume gostoso. Eu não conheço nenhum perfume que tenha esse cheirinho. Aí eu usei também o meu queridinho. O ó de clorofila, gente. Nossa. Que perfume gostoso. É um perfume que eu me sinto abraçada, né? Foi o meu primeiro perfume, digamos assim, né? É... Tava entrando ali na adolescência. E eu ganhei esse perfume. Foi aí que o meu mundo... Pô, o perfume, assim... Se abriu, sabe? Assim... Começou com esse lindão aqui. Maravilhoso. É um perfume, assim... Que chega... Me alegra, sabe? Não fico sem. De jeito nenhum. Não fico sem. Aí eu tenho aqui o... Esse humor. Meu primeiro humor. Mas é desodorante corporal. E ele é muito gostosinho. Muito gostosinho mesmo. Hum... Que delícia. Que delícia. Mesmo desse perfume. É um frutadinho gostosinho. Sinto flores também nele. Aí eu usei também o Glamour Secrets, né? Esse perfume aqui, é... Ele era pra ser mais potente, sabe? Por eles terem essa embalagem, né? Essa meia, assim... Uma meia bem... Extravagante. Bem sensual. Mas, enfim... Ele não fixa na minha pele, minha gente. Não fixa. Mas ele é muito gostoso. Muito gostoso. Porém... Porém... O tradicional, ele fixa. Ele projeta. Eu recebo elogios com esse perfume. Delicioso. Maravilhoso e... Perfeito, gente. Ele só tem esse... Restinho aqui, ó. E quando os meus perfumes estão, assim... Dois dedinhos abaixo. Ou um dedinho abaixo, né? Eu já coloco no rodízio aí... Pra secar. Porque realmente... O perfume estando cheio... Olha só. Esse perfume aqui, cheio. E mudou a cor... Né? Ele não se estraga. Lembrando que... Eu não deixo ele perto de janelas, né? É... Não deixo eles na claridade. São todos, assim... Escurinhos, né? Porém... Eles não estragam. Mas se eu deixar o perfume, assim... É... Abaixo de um dedo, assim... E muito tempo sem usar... Ele fica com... A vinagrado, sabe? Fica com um cheirinho de vinagre. Aliás... Não muito legal. Então, eu... Quando o perfume está assim, ó... Baixou... Eu pretendo colocá-lo, né? No rodízio aí... Com mais frequência. Esse daqui, ó. Esse daqui da Natura. O Luna. Esse daqui ainda dá pra cortar, né? Enfim... Mas se ele baixar mais um pouquinho, assim... Aí... Bote... Bote... Coloca ele pra usar... E assim... Porque eu tenho medo. Realmente eu tenho muitos perfumes... E eu tenho medo também de se estragar. Porém... Eu já percebi... Que perfumes assim... Olha... Esse daqui também deu uma boa escurecida, ó. Perfumes assim... Com a volumetria, né? Cheia... Mais ou menos... É... Não se estraga tão fácil, né? Porque ele não tem muito ar, né? Dentro, enfim... E perfumes assim, gente... Na volumetria assim, ó... Esse daqui ainda não tá... Não está tão baixo. Mas a volumetria até aqui... Então, o perfume... Na minha opinião... Nas minhas experiências... O perfume se estraga mais rápido, né? Fica ali com cheirinho avinagrado... Né? Azedinho... Mas... Eu não me importo não. Não, eu taco o perfume do meu jeito... Eu seco ao frasco. O importante é... Que eu usei, né? Paguei... E usei. Enfim... Esses daqui eu recebi elogios... Maravilhosos... E... Amei. E é isso, meus amores. Esses foram, né? Os perfumes que eu usei... Durante... A semana... Né? E todos nacionais. Deixa eu mostrar... Ai, tem um aqui especial já... Ia esquecendo com esse... Que eu guardei até... Gente... Não posso esquecer esse perfume. Eu também usei esse perfume maravilhoso. Ele é o Eleni... Da... Olha como ele é. Olha como é esse perfume, gente. Ele é muito envolvente. Ele vai na vibe... Ele é... Vai na vibe... Do... Olimpia. E detalhe, viu? Não precisa de muitas borrifadas. Não precisa de muitas borrifadas. Porque ele faz bonito mesmo. A caixinha, né? A latinha dele é... O luxo. Eu amo esse perfume. Ele é... Da... Vênus, né? Vênus perfumada. Da Nebrusca, né? E... Recebi ele... Quando eu estava no Brasil... E eu... Assim... Nossa... Ele combina tanto... Primavera, verão, outono e inverno... Esse perfume combina. Porém... Ele... É muito intenso. Quem gosta aí... Do Olimpia, né? É muito intenso. Vai na vibe desse daqui também. Se parece bastante. Né? Inspirado. Aham. Apaixonada, gente. Apaixonada. Fiz resenha dele lá no Instagram. Não se esqueçam. Perfumaria de madame, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.